Fala aí galera, olha, eu sei que eu sumi, peço desculpas, nada mudou assim, eu tava na correria de sempre, na real dava tempo de ter feito, eu que tava meio é... Mas enfim, me desculpem, tá aqui o vídeo, hoje eu vou estar respondendo perguntas de novo, e agora eu tô aí. Amanda Mendes, Marvel ou DC? Amanda, por que é um quando você pode amar os dois? Mariana Feliciano, o que você mais gosta de comer? Comigo. Que gosto tem aqueles gafanhotos, eles são crocantes e salgados. Parte do que eu amo nas viagens não é só ver os lugares, os pontos turísticos e o que tem de legal pra ver, mas cara, conheci as igrejas, conheci as pessoas, conheci a nossa família espalhada pelo mundo, e traduzindo meu pai na viagem foi incrível, eu senti que eu tava pregando junto com ele e foi legal pra caramba. Muito obrigado por dizer que meus vídeos estão muito legais. Bom, eu escolhi o iHopU primeiro porque faz 4 anos que eu tô com esse negócio queimando no meu coração, essa visão 24 barra 7, esse negócio do precursor, o chamado precursor que queima no meu coração, esse negócio de ser fascinado e contemplar a beleza de Deus é um negócio que me atrai, eu tenho 100% de certeza que eu tô indo pro lugar certo, na hora certa, então é por isso que eu gosto do iHop. Se você não conhece o iHop ou o iHopU, eu vou deixar um link na descrição pra vocês verem como o iHop é maneiro. Tainá Ingrid, Tainá me desculpa, eu sinto muito fazer isso com a tua pergunta, mas tá cumprida e eu vou tentar ser rápido. Então, você falou que teve uma música Closure do Betel que mexeu muito com você e você queria saber se tem músicas, louvores que Deus usou pra falar comigo. Então, cara, eu vou pôr uma aqui, ó, agora, que tá rolando na tela, todas essas músicas aqui são tipo as tops que mais falam comigo, as que mais me ministraram e, às vezes, não pela letra ou pela melodia em si, mas o momento que eu vivenciei através da música. Amanda Marquis. Marquis. Mude, música de elevador. Como saber diferenciar a voz de Deus dos nossos pensamentos? Amanda, eu não sei o que aconteceu com você de alguma vez um amigo seu, uma amiga, pegar o celular de outro amigo seu e mandar mensagem como se fosse ele, mas você sabia que não era ele por causa do jeito que seu amigo escrevia, porque você conhece tanto seu amigo que você sabe até o jeito que ele escreve, pá. Cara, intimidade, eu acho que é o segredo, você entende, você conhece a voz. As ovelhas, você conhece a voz do pastor e, cara, tem coisas que você sente matelando lá dentro e você sabe que não é da sua cabeça, você sabe que não é a sua vontade, você sabe que é Deus falando com você, só tem aquela dificuldade de aceitar. Algumas coisas a gente fica na intriga, cara, eu penso isso, isso é certo, mas será que é isso que Deus falou comigo? Cara, às vezes Deus fala desse jeito com a gente. O esquema é sempre orar, cara, e através da intimidade, ter certeza do que ele tá falando ou não. Isabelle Aguiar, qual lugar é mais lindo que você já foi? Oi, mãe. Meu, eu não consigo escolher um só, então vai aqui. No Brasil, o lugar mais lindo que eu já fui foram os lençóis maranhenses. E, cara, mundo afora, Itália, eu acho que é o país mais bonito que eu já fui. Os bosses que eu vi lá, Veneza, tudo, foi um país que a gente viajou um pouco mais. Então, cara, Itália é um lugar lindo, sensacional, bonito demais. Eu amei a Escócia, Edimburgo, Suécia também, o Grand Canyon nos Estados Unidos é lindo pra caramba. Denise Montenegro, qual livro que seu pai escreveu é seu preferido agora? O meu é família, muito bom, abraços. Bom, Denise, o meu é o Agir Invisível de Deus e esse é o meu favorito. Paulinho Oliveira, você vai no acampamento de filhos de pastores? Sim. Guilherme Subirá, você faz desnifo com o nariz desde que eu te conheço, cara. E a Mila Andrade, tem animais de estimação? E a Mila não tem animais de estimação, mas eu tenho meu primo Samuel. É por causa do dólar. Daniel Costa, viu Batman vs Superman? Cicinho, que é show do filme? Batata. Eu achei o filme muito legal. Samuca Sub 497 Samuel Subirá, quantas lâmpadas precisa pra tocar uma barata? Esse também é o que está fazendo. Doze! Laura Miranda, é isso? Três perguntas, Nutella ou Sushi? Sushi. Depois Nutella. Um lugar que você quer muito conhecer? Austrália! Islândia. Noruega também. Austrália. Nova Zelândia. Qual é seu versículo favorito? Olha, eu já falei aqui em outro vídeo, é o Salmo 109,11, simplesmente porque foi o primeiro versículo que meu pai decorou e depois foi o primeiro versículo que eu decorei. Eu gosto muito de Efésios 1, 4 e 5. Carol Vetti. Isso, eu sou o Carol de Sabauti de Milão. Vou fazer a pergunta que todos os Yous estão fazendo. Quando você vai aparecer de novo por aqui na Itália? Meu, todo mundo, todos vocês Yous, Carol passa o mercado pro pessoal, eu amo vocês, eu tô usando a camiseta de vocês agora. É... Vocês são pessoas incríveis, eu quero voltar logo pra Itália. Eu amo vocês de todo meu coração e vocês marcaram minha vida e minha história. Beijo que Deus te use, te abençoe muito com o canal e um beijão pra Lissa. Ô Lissa! A Carol mandou um beijo! Entrou. Isso, eu posso ser seu amigo? Eu sou meio emo gótico, que era um amigo além de Dolinha. Eu sou Dolinha. Seu amiguinho, vamos cantar? Com certeza, entrou. Dolinha é meu parceiro. Priscila Costa, qual é o seu snap? Tá da... Sara Costa, quando você vai postar vídeo cantando com a Lissa? Maria Amélia Santana de Pontes. Faz vídeo com a sua irmã. E aí, gente? Estou assumindo o canal, tá? Beijo. Bom, galera, por hora é isso aí. Finalmente um vídeo novo. Eu tô com a mala pronta. A gente vai sair viajando daqui a pouquinho. Estamos indo pra bonito. E bonito é bonito. E eu vou estar fazendo vídeos lá esses dias de novo, porque agora eu voltei ativo. Beleza?